Quando eu fazia maquiagem aqui, falavam Ju, sua voz me acalma. Depois eu trouxe as meditações Quando eu encontro em evento, falo Ju, eu durmo todo dia com a sua voz E aí, de repente, eu trouxe o assunto do sono de volta aqui pra gente Porque até hoje, até hoje, as meditações são uma explosão aqui no meu canal do YouTube E eu entendo que é um desafio de muita gente Eu, depois dos filhos, passei por questões profundas em relação à qualidade do meu sono O sono deles, que vocês têm N vídeos aqui Vou até deixar aqui embaixo pra quem quiser relembrar esses momentos da vida Mas hoje eu trouxe sete dicas que me ajudaram muito na qualidade do sono Independentemente da época Porque cada uma delas me apoiou mais Aí, em outras épocas, era outra que dava mais certo Mas esse conjunto, meu bem, eu tenho certeza que vai poder te ajudar daí Comenta como anda o seu sono Quais são os seus desafios e, de repente, o que também te ajuda Bora? Entre essas sete dicas que anotei no meu caderninho Porque o cérebro da mãe não precisa ficar registrando tudo A carga mental, né? Então, adoro meu caderninho Vamos falar de a importância dos respiros O perigo dos estimulantes em horas erradas Vamos falar de estratégias de autocuidado Higiene do sono Luzes Chás Maravilhosos pra dormir melhor E, inclusive, eu vou dar uma dica de respiração pra vocês Eu quero começar falando exatamente dos respiros Que é algo que eu trago muito aqui Trago muito no podcast Mas que nem sempre a gente leva a sério Mas, Ju, como assim? A gente vai falar de sono e o que tem a ver o respiro que eu vou fazer durante o dia Tem a ver, sim Desde que eu apliquei aqui, junto com o meu time Nos momentos de trabalho A estratégia do pomodoro Que você trabalha 25 minutos, pausa 5 Trabalha 25 minutos, pausa 5 Mas 25 minutos e depois, no fim desse ciclo Pausa 15 Isso ajuda muito na produtividade Porque senão você acumula uma energia Você acumula um cansaço O nosso cérebro, depois de 45 minutos fazendo a mesma coisa Ele dá uma dispersada É clínico, é estudado Então, se você cria jornadas de respiro Nem que seja levantar pra ir no banheiro Levantar pra fazer um cafezinho Tomar uma água Dar uma respirada Até olhar o WhatsApp com limite, né? Coloca o despertador A gente usa o despertador 25 minutos e se tocou Aí pausa 5 25 minutos e se tocou Aí pausa 5 Então isso ajuda muito pra que você não entre numa sobrecarga E chegue no fim do dia acabada Considere os seus respiros E se for necessário Coloca ali no seu despertador Durante o dia Em quais momentos do dia você vai fazer essas pequenas pausas Pensando no seu bem-estar Combinado? Faz sentido? Bebidas e comidas estimulantes À noite, meu bem Olha Eu não como mais churrasco Tenho uns 6 anos Mas tipo assim Se você vai comer uma comida muito pesada A energia que a digestão leva Ali consome muito Então às vezes seu corpo tá ali trabalhando Trabalhando, trabalhando E meio que não desliga Você fala Ah, mas é a minha cabeça que precisa dormir Mas todo conjunto importa E café Pra mim café Depois das 4 da tarde já não dá mais certo Tem gente que fala Não, eu posso tomar café a hora que for Que eu durmo bem Só que esse estímulo Muitas vezes Você dormiu Mas você não aprofunda o seu ciclo do sono Muito provavelmente vai ser um sono mais superficial Porque o estimulante tá agindo em algum aspecto Então muito cuidado Com bebidas estimulantes Pra quem toma chá verde Chá branco Que tem ali o estimulante Da cafeína Muito cuidado também Porque não é todo chá Que você pode tomar à noite Por mais saudável que ele seja Então tem que saber a hora do dia A gente vai chegar nos chás no aspecto 6 Então pensa nisso também E a partir dos 4 alimentos mais leves Sempre que possível Porque eu entendo que a vida é um equilíbrio E também as bebidas que não vão te dar Aquela acelerada Aquele gás Que não sejam estimulantes Sua jornada de autocuidado Ju, não tenho tempo pra mim Como você pode abrir esse espaço? Eu levo sempre no Instagram Levo no podcast A Dica da Vitat Que é um aplicativo que chegou na minha vida E gente, tem tudo a ver com o que eu acredito E com o que vocês também buscam Porque a gente tem muita sinergia O app da Vitat é gratuito E por lá você tem programas Tanto pra essa questão do sono Inclusive o programa Descomplicando o Sono É maravilhoso Que vai te dar muitas dicas Como essas que eu tô trazendo E às vezes até mais aprofundadas Tem programas pra alimentação mais equilibrada Detox Tem programas pro seu bem-estar Então pega assim Alimentação, saúde, treino Então tem os treinos rapidinhos Que você pode fazer de casa De onde for Eu vou deixar pra vocês Um QR Code aqui na tela E o link também aqui embaixo Pra vocês poderem baixar o app da Vitat Gratuitamente Porque pra você que quer Se conectar com essa jornada do autocuidado E fala Ju, mas eu não sei pra onde eu vou Não sei direito Assim, o que eu gosto O app da Vitat É um mundo de possibilidades Pra que você teste Sinta Se encontre E pra que ele te ajude também Como um apoio Feito por profissionais Das mais diversas áreas da saúde Pra que você possa ter ali realmente um apoio Alguém te falando Ó, faz isso Testa isso Ajusta isso Isso é muito maravilhoso Então autocuidado Como você tem se preenchido de si No seu dia a dia Porque quando você deita a cabeça no travesseiro Você fala Poxa, eu não fiz nada por mim Isso afeta também Isso gera ansiedade Isso tá ali comprometendo o seu bem-estar Então se você consegue Cinco minutos por dia Pra você Com o app da Vitat Com esse respiro que você vai fazer Você deita a cabeça no travesseiro E sabe que em algum momento Você foi uma prioridade Ainda que rapidinho Você foi Mas é treino, sabe gente? É treino E eu entendo que Quem tem filho que nem eu Tem dois aqui em casa É uma coisa que consome E muitas vezes a gente coloca A carreira, a vida Todo mundo na nossa frente E se deixa pra depois Mas é treino Abrir esses espaços E vale muito a pena Quatro Higiene do sono Vamos lá Ju, como fazer essa higiene do sono? Eu já falei pra vocês Dos alimentos Das bebidas faz parte Mas eu percebo que Parar com a tela É a dica principal Dentro do assunto Higiene do sono Que é extenso Parar com a tela Pelo menos, gente Pelo menos ali Uma hora antes de dormir Idealmente Uma hora e meia Duas horas Tá? Então tem a regra Do 3, 2, 1, né? Três horas antes de dormir Você vai cuidando O que você tá comendo E bebendo Duas horas de dormir Você vai olhando ali Pra tela Pro que você tá assistindo Uma hora antes de dormir Você já vai dando Aquela apaziguada Então tem essas estratégias Mas dentro da higiene do sono Eu recomendo Que você pare com as telas Pelo menos uma hora Antes de dormir Porque o seu cérebro Ele trabalha em outra temperatura Quando você tá ali Tem a luz azul Que é nociva E por mais que a gente E por mais que a gente use É esse tipo de coisa É esse tipo de coisa Que você tem que saber Deixa pro finzinho mesmo Então algo que não tá ali Tipo deitar na cama E ficar assim Até dormir E você não vai ter A melhor qualidade do sono Procure os estudos sobre isso Procure os estudos sobre isso Porque realmente é um ponto De atenção pra gente Que é super conectada E é recado que eu dou Pra mim mesma, sabe? Cinco, luzes Qual é a temperatura das luzes Da sua casa? Porque cozinha Geralmente a luz branca Banheiro Pensa em escritório Faculdade Clínica Escola Hospital Luz branca Porque ela estimula O nosso cérebro A entender que É hora de performar É hora de trabalhar É hora de estar desperto Então a luz branca Ela é naturalmente estimulante Eu lembro quando eu me formei Em fotografia Em cinema e fotografia A gente estudava A temperatura da luz Até pra fazer uma gravação Quando o dia começa Pensando no ciclo circadiano Quando o dia começa Você tem ali um pouco Um pico de cortisol Pra acordar Aquela coisa E a luz da natureza É mais branca Que cor que é a luz Do fim do dia? Golden hour Por quê? Porque a natureza é perfeita Golden hour Luz quente Porque manda uma mensagem Pro seu cérebro De que é hora de descansar É hora de desacelerar Perceba pela natureza E leve pra sua casa As luzes estão muito brancas Por aí Tá mandando mensagem Pra sua cabeça Você tem que continuar ali Ativa Acordada Produzindo Isso atrapalha O nosso fluxo hormonal Desse ciclo circadiano Que é o momento De despertar O momento De relaxar Atrapalha Essa produção hormonal A melatonina A melatonina Que vem no fim do dia Pra você dormir Então Por exemplo Se você vai ficar No seu quarto Ai Ju Não vou mudar As luzes da casa inteira Pega um abajur De luz âmbar Eu adoro É super aconchegante Comprou uma lâmpada E deixa aquela luzinha Baixa as luzes Também não é pra você Fazer o festival Da luz amarela E deixar tudo aceso Atrapalha muito Para as crianças Gente Penumbra a noite Penumbra Porque vai ajudar Mesmo que você não faça nada Vai ajudar o seu corpo A entender O que tem que fazer Naquele momento Quer desacelerar Quer relaxar Se preparar pra dormir Você sabia disso? Porque eu falo disso há anos Só que sempre tem gente nova Eu trago de novo A gente sabe que saúde Bem-estar Autocuidado São os pilares principais Do meu trabalho Então eu venho aqui Reforçando as mensagens Que às vezes precisa de um Lembrete Vamos falar dos chás Vou deixar também Lá no site da Avitat Além do aplicativo No site da Avitat Tem muitas matérias Sobre saúde Sono Alimentação Bem-estar E tem uma sobre os chás Os melhores chás Pra você dormir Pra você relaxar E lá eu fiquei chocada Com a informação De um tipo Um tipo de chá verde Que aí você tem que passar lá pra ver Um tipo de chá verde Que relaxa Que não tem a cafeína Mas lá eles explicam o Paranauê Eu vou trazer dica de um chá Que me ajudou grandemente Quando eu tive insônia Na gestação Do Liam Eu tive assim Um período emocionalmente Complexo E eu fiz consulta Com uma médica fitoterapeuta Pra ela me prescrever chá E ela me passou uns fitoterápicos E eu lembro que É o chá de mulungu Que é uma delícia Mulungu é uma raiz E ele não tem contraindicação Pra gestante Lactante Então é tranquilo Mas vale você observar Quais são as suas condições E dar uma pesquisadinha Se tudo bem Caso você tenha uma condição Específica de saúde Mas o chá de mulungu Gente Ele É uma coisa Muito mais que a camomila Pelo menos pra mim Porque camomila Se você toma demais Ela dá o efeito Rebote Ela dá o efeito contrário Tem que cuidar Não vai tomar Três xícaras de camomila Que às vezes dá ruim Mas o mulungu É o melhor chá relaxante Na minha opinião E de chá Assim eu entendo Porque eu consumo diariamente Várias vezes por dia Então isso daí É meu território E valeriana também Valeriana Tá em muitos compostos Fitoterápicos Pra dormir Mas valeriana Tem um gosto Muito acentuado Eu não me adaptei Com o sabor Em cápsula Quando eu tomava Em suplemento Beleza Quando eu tive Essa prescrição Mas ele como chá Eu não curti Você conhece algum Desses chás? Dica número 7 Respiração Também é minha praia Os pranayamas Quando eu fiz A minha formação Em yoga Eu estudei bastante Sobre os pranayamas Que são as técnicas De respiração Que a gente utiliza Antes de meditar E que podem ir Pra vida real Antes da prática de yoga Durante a prática de yoga E podem ir Pra vida real Eu ensino muito Para as minhas alunas Respiração Porque é uma ferramenta Pra vida E aqui eu vou te dar Uma dica de respiração Pra você fazer Já deitada Ou antes de dormir Que é super simples Existem muitas técnicas Com contagem E tudo mais Mas acho que isso é Pauta pra um vídeo específico Se vocês quiserem Comentem Mas a dica é Respirar Intencionalmente Profundamente Com tranquilidade Então aprofunda Sua respiração Traz consciência Para sua respiração E prolonga a exalação Quando você cria Esse fluxo De respirações Em que a exalação É mais longa Do que a inspiração Você está trabalhando O parassimpático Você está ativando Ali o lado do cérebro Que vai falar Beleza Vamos relaxar Então além do aspecto hormonal Tem o aspecto neurológico A maneira como O seu cérebro funciona E o sistema parassimpático É aquele que de fato Ativa o relaxamento E manda esse comando Para seus órgãos Para todo o seu corpo Então prolongue a exalação Se você quiser Você pode contar A respiração de 4 2 e 6 Você inspira em 4 Pausa 2 E exala em 6 E vai fazendo esse ciclo Prolongar a exalação Relaxa Talvez nunca ninguém Tenha te contado isso Se você é minha aluna Dos meus cursos Você vai saber Porque eu sempre falo Sobre isso Faz questão Porque é um botãozinho De SOS A respiração Gente Ela é muito valiosa Tem outros aspectos Aromaterapia Cromoterapia Fitoterapia Que daí eu acho que Rende pauta individual E agora até aceito Sua sugestão De que tipo de conteúdo Você quer ver aqui no canal Além dos podcasts Além dos vlogs De dia a dia Essa semana A gente teve um vlog Com as crianças Da nossa rotina Em família noturna E aqui eu venho Para complementar A sua experiência Enquanto ser humano Enquanto pessoa Enquanto mãe Porque a gente merece dormir O sono vai ajudar Em todas as nossas tarefas Vai ajudar Na nossa performance No nosso humor No nosso bem estar Inclusive na questão hormonal Então cuide do seu sono E não desista dele Vai dar tudo certo Eu estou aqui por você Comenta qual foi a dica Que você mais gostou E mais uma vez Se você quiser baixar O app da Vitat Está aqui o link Aqui embaixo Para vocês E deixei o QR Code Na tela também Baixa gratuitamente Que tem muitas aulas Programas A gente tem muito conteúdo Mesmo assim Maravilhoso Sono Alimentação Bem estar E treino Vocês vão amar Eu uso bastante Especialmente quando eu me desloco Não estou em casa Preciso de um treino Ou quero fazer um detox Lá tem conteúdo valiosíssimo Aproveitem E aproveita para contar Mandar esse vídeo Para mais mulheres Para mais amigas Para sua família Para que possa de fato Chegar mais longe Essa informação aqui Combinado? Um super beijo Para você Meu bem E até o próximo vídeo